Olá, boa tarde a todos. Eu sou Nathalie Giordano, sou procuradora assistente do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. Queria agradecer a presença, queria agradecer também a aceitação do convite do nosso convidado de hoje, palestrante, doutor Otávio, que foi convidado pela coordenação científica desse evento, que foi feito pela doutora Alice Vronoff e pelo Gabriel Ávila, que está ali embaixo. Esse foi um evento todo organizado por eles dois, todo concebido, e acho que não só esse evento, mas vários outros eventos foram feitos assim, nesses últimos dois anos, por iniciativa dos procuradores, que procuraram o Sejur, e eu acho que isso foi uma coisa muito positiva que a gente fez, acabando um pouco a gestão, num dos últimos eventos do ano, dizer que eu acho que isso foi muito importante para nós, a participação dos procuradores também nessa organização. E eu queria agradecer também o apoio do gabinete, que foi fundamental para que a gente fizesse tantos eventos, que tenha sido tão positivo. Eu queria aproveitar também para convidar vocês para o lançamento do segundo filme do Projeto Memória, que vai ser aqui na segunda-feira, 5 da tarde, aqui nesse mesmo auditório. Temos até entrevistados aqui na plateia, e vai ser um prazer tê-los aqui, enfim, estão super convidados, vai ser um evento muito importante e emocionante para nós. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o nosso presidente, doutor Fernando Barbalho, subprocurador-geral para... Nathalie, obrigado. Antes de mais nada, queria cumprimentar a Alice e o Gabriel, por lembrarem do direito de trabalho. O Vitor sempre fez muita ênfase na importância da disciplina e da área aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Agradecer ao doutor Otávio, que acabei de descobrir que é tijucano também, além de todas as virtudes acadêmicas e profissionais, ainda é tijucano como eu. E reiterar o convite, e com uma advertência, quem vier assistir o filme na segunda-feira, traga um lenço, que se for do mesmo padrão do anterior, eu fiquei me segurando aí na primeira edição, fiquei me segurando um pouco, vou me controlar para não passar vergonha, etc. Quando eu olhei para o lado, tinha três chorando, quando eu olhei para trás, tinha mais dois, eu falei, agora deixa. Mas a reforma trabalhista, já estava passando da hora de a gente discutir a reforma trabalhista aqui na Procuradoria-Geral do Estado, é uma fonte de demandas constantes, uma fonte de preocupação para a administração, e aí quero elogiar muito a Alice e o Gabriel pela iniciativa, o trabalho da PG-15 tem sido incansável, junto com a PG-10, Renata, que é a chefe, Dani, que é assistente, o Ricardo também, que está na chefia como assistente. Toda essa equipe tem sido incansável no sentido de tentar prevenir o aumento de demandas, ou prevenir a formação de passivos importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Receber o doutor Otávio aqui, que é uma referência na magistratura do trabalho, é uma honra muito grande para nós. Vou passar a palavra para a Alice, que vai fazer uma breve apresentação do evento. Desejo a todos dois dias de muita reflexão, muita discussão, uma matéria que normalmente não aparece aqui pelo auditório, mas esperemos que seja a primeira de muitos eventos relacionados à disciplina. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou ser bastante breve, reiterando aqui todos os agradecimentos à nossa ilustre palestrante, doutora Otávio, por ter aceito. Dizer da experiência de toda a contribuição que a gente teve lá na PG-15, da Procuradoria Trabalhista, dos nossos colegas Renata, Dani, Tati, Ricardo, Valdir, que está ali na plateia, Vitor, que é um trabalho incansável. E dizer um pouquinho para vocês o que foi a concepção desse evento. Esse evento partiu de constatações práticas da deficiência e dos desafios que a gente tem. Aprendi com o doutor Vitor essa semana conversando. A gente tem uma peculiaridade no âmbito da administração pública de conciliar uma legislação pensada para o direito privado, para relações privadas, no âmbito de relações administrativas. E todas as dificuldades em que você tem nos dois polos dessa relação, uma parte que é protegida, um hipossuficiente, mas o interesse da administração pública, aprendi bem, né, Vitor? Que também é protegido. E as dificuldades em torno da conciliação desses interesses. A gente lá na PG-15, tentando fazer um trabalho de advocacia preventiva, de identificação de problemas, a gente verificou dois pontos que são nevralgicos. Um é a circunstância da possibilidade de a gente ter ou modelar contratos que sejam contratos mais eficientes a partir das alterações que vieram com a reforma trabalhista. Eu estive conversando com alguns advogados privados no âmbito trabalhista, e o que eles me relatam é que, olha, quando veio a reforma, a gente ficou muito preocupado, nossa, vou perder cliente agora com honorários, e que a atividade deles cada vez mais migra do combativo para o consultivo. E que eles fazem consultorias remodelando folhas de custos de trabalhadores. E lá na Procuradoria, na Coordenadoria do Sistema Jurídico, é sobre isso que a gente tem pensado. Como que o Estado também deve se preocupar com esse ganho de eficiência, de economicidade, que é muito importante. Então, hoje, esse dia de hoje, é um dia que está voltado para esse tipo de olhar, quais são os impactos, se você tem os contratos que estão em curso, a gente deve fazer revisões desses contratos para reequilíbrio econômico-financeiro, diante de alterações que são relevantes, por exemplo, de uma rescisão negociada, quem que absorve esse tipo de ganho de economicidade, são questões muito relevantes para serem pensadas pela administração pública. E o dia de amanhã é um dia em que a gente vai discutir bastante o operacional, que é a parte da execução contratual e de estratégias de contingenciamento de riscos trabalhistas. Então, como a fiscalização dos contratos de terceirização é um grande desafio, e quais são as estratégias, os instrumentos, será que é possível operacionalizar contas vinculadas, medidas de retenções cautelar, como que a gente cria, quais são as verificações que são necessárias, e aí a gente traz também experts nesse assunto. Deixa eu passar, então, para o que interessa, para o nosso palestrante. Muito obrigada a todos. Fazer a apresentação do doutor Otávio. Obrigado, Alice. Doutor Otávio Amaral Calvé, juiz do trabalho, presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Uma palavra, doutor Otávio, agradecendo mais uma vez a enorme honra de recebê-lo aqui na Procuradoria. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra você poder compartilhar um pouco da nossa vivência diária como juiz do trabalho. Já são mais de duas décadas no fronte da primeira instância, das inúmeras audiências e sentenças, e a gente pode dizer que nós somos os grandes protagonistas de ver o impacto das modificações no meio jurídico, na prática, o que está acontecendo ali no dia a dia. Então, assim, a minha palestra vai ser muito de passar para vocês o que eu acho que a reforma trabalhista fez com a área trabalhista, que a mudança não foi só pontual, a mudança não é só assim, agora tem um contrato intermitente, agora tem rescisão por mútuo consentimento. Não, a reforma é muito mais ampla do que isso. Na verdade, o legislador quis instaurar, de fato, um novo direito de trabalho, um novo processo de trabalho. As mudanças mexeram com estruturas, com princípios, a questão é muito mais profunda do que simplesmente sou contra, sou a favor, gosto ou não gosto. E uma das dificuldades que a gente teve em todo esse debate foi o problema do que o Brasil vem vivenciando de polarizações, de ideologia, de olhar tudo de uma forma ideológica, que polui muito o nosso debate. Então, assim, eu vou procurar fazer uma palestra eminentemente técnica, mostrando o que eu acho que aconteceu, sem querer ferir suscetibilidades de ninguém. Senão a gente não consegue dialogar, senão você começa a taxar as pessoas e fecha para o diálogo, fecha para o que a gente precisa nesse momento, que é ouvir, conversar e chegar a caminhos que sejam caminhos sustentáveis para a área trabalhista, que eu já vou adiantando. Não vai acabar. É importante. Produz um efeito social relevantíssimo no nosso país, que é de extrema desigualdade. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que o direito de trabalho, que a justiça do trabalho, que todos os atores trabalhistas são extremamente importantes para a nossa sociedade. Agora, eu tenho que reconhecer que mudou, que não é mais como era antigamente, e que talvez seja melhor realmente nós mudarmos muitas coisas. Porque da forma que estava acontecendo, a meu ver, já estava num modelo muito desgastado. Então, o que a reforma trabalhista quis fazer para mim? Se eu fosse resumir em uma palavra a reforma trabalhista, eu resumiria em responsabilidade. Responsabilidade em três eixos principais. Justiça do trabalho, leia-se aí, juízes. Segundo, atores diretos da relação de emprego, empregado e empregador individualmente, e coletivamente, sindicatos, empresas e sindicatos patronais. E, em terceiro lugar, advogados e uso da justiça do trabalho. Nesses três setores, nesses três eixos, a gente teve mudanças profundas. E eu vou começar pelo que me afeta diretamente, pela magistratura. O que a reforma trabalhista quis fazer com os juízes do trabalho? Quis colocar em xeque algo que, para nós, durante décadas, foi muito bonito. Foi um discurso muito louvado entre nós. Que é o discurso do ativismo judicial. A gente não tem como negar isso. Isso é uma realidade que está estampada. A justiça do trabalho, ela sempre teve um viés de ativismo judicial muito forte. E eu posso dar aqui inúmeros exemplos, que envolvem, inclusive, a área pública. Posso dar o exemplo principal, que está aí na mesa hoje de discussão, que é a terceirização. A terceirização, depois de algumas décadas, onde nós fizemos uma forma de atuação, uma forma de decisão, finalmente o Supremo decidiu que não era bem isso que a gente julgava. Que o caminho que a gente adotou não era bem esse. Então, assim, isso faz você repensar. Você tem que repensar até onde você pode ir, até onde vai o poder do juiz. E como é que a reforma quis mexer com isso? A reforma tem dois artigos importantíssimos que afetam e discutem esses limites de atuação de um juiz. Um artigo que mexe lá com o oitavo da CLT, que é um artigo estrutural básico, de teoria geral do direito, que é um artigo que quando saiu eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Porque eu pensei assim, poxa, será que o legislador acha que precisa colocar isso para um juiz? O que o artigo fala? O TST e os tribunais regionais não podem criar obrigações não previstas em lei, nem restringir direitos previstos em lei. Eu confesso, eu me senti mal. Eu falei, eu estou fazendo isso? Eu estou condenando as pessoas fora da lei? Será que o Instituto de Trabalho faz isso? Será que a gente precisa de um artigo para lembrar o juiz? Olha, você não pode fazer nada fora da lei? Porque, na verdade, isso nada mais é do que o princípio da legalidade que está na Constituição. E aí você começa a repensar. Por isso que a gente tem que ter humildade para rever e para tentar entender qual foi a lógica do legislador, para a gente sair disso melhor. E eu comecei a perceber e comecei a analisar a nossa jurisprudência. E, de fato, eu tive que dar o braço a torcer. Vou dar um exemplo aqui que afeta diretamente a PGE. Terceirização ilícita na administração pública. O TST tem uma orientação jurisprudencial, que é o AJ 383, que diz o seguinte. Se você terceirizar ilicitamente, e os casos que o TST analisou foram casos da Caixa Econômica Federal com terceirização ilícita, se você terceirizar ilicitamente, esse trabalhador que entra sem concurso, terceirizado ilicitamente, na atividade fim da Caixa Econômica, tem direito à isonomia ao concursado, ganhando todos os direitos como se concursado fosse. Olha só o recado que você dá para a sociedade. Fazer concurso público para quê? Para que isso? Se o cara que entra ali pela porta dos fundos, numa terceirização, ah, coitado do trabalhador. Aí, toda vez que vem esse argumento, eu lembro do Alexandre Câmara, meu amigo que sempre fala que, quando está lá na sessão de julgamento, e o argumento começa, a coitada, ele para o julgamento e fala, olha, defina o princípio do coitadismo jurídico. Porque isso não pode ser base para julgamento. É um problema social? É. Mas a gente vai resolver esse problema social dessa forma, dizendo que o concurso público não é relevante, e fazendo o erário gastar em dobro, mandando pagar uma isonomia para pessoas que não são iguais? E mais, essa OJ é tão estapafúrdia, que eu já peguei um caso em que o terceirizado ganhava mais do que o empregado público, o concursado. Aí eu pergunto, o empregado público concursado vai ter isonomia com o terceirizado? Aí não. Falei, que isonomia de um lado só, não é uma isonomia de mão dupla? Então, como é que você sustenta o entendimento desse? E o próprio TST fala aqui, se você não fizer isso terceirizado, mas contratar direto, sem concurso, aí o contrato é nulo. Então, recado para a sociedade. Quer fazer uma fraude boa, onde o trabalhador vai ganhar tudo? Não contrate direto, sem concurso. Faça terceirizado, que aí ele ganha tudo. A conclusão é essa, segundo a jurisprudência do TST. Aí eu penso, e onde é que o ordenamento jurídico suporta essa conclusão? Princípios. Aí entra a história do ativismo judicial. Quando você começa a fazer vários argumentos abstratos em cima de princípios, e com a base no coitadismo jurídico, você começa a ter decisões sociológicas. Você usa muito sociologia, injustiça e etc. Só que a magistratura tem que lembrar que alguém paga a conta. Não é? É lindo eu, como magistrado, fazer justiça social, quando quem paga a conta é a pessoa que eu estou condenando, não sou eu, não sai do meu bolso. Então, assim, quando você vê essa crítica do legislador, automaticamente a magistratura tem que refletir, e tem que fazer um alerta. Olha, até onde a gente pode ir? Até onde esse ativismo judicial é válido? Até onde a gente vai surpreender a sociedade e não dar segurança jurídica? Qual é o limite disso? Esse é um debate extremamente válido, gente. Eu falo isso como juiz. Porque, além de juiz, eu sou cidadão. Eu não quero, quando eu for cidadão, ser condenado indevidamente por um ativismo que não se justifica. Então, quais são os limites de poder? Esse é um debate que a gente está fazendo internamente de forma muito grande, muito forte. E um debate que está levando a divisões internas. A questão na área trabalhista está muito difícil, porque a gente está precisando de, acho que, uma nova voz, uma nova visão de mundo, novas reflexões. Isso está acontecendo internamente. Então, assim, a reforma trabalhista claramente foi aí, nesse ponto, nesse primeiro aspecto. E, além disso, a reforma trabalhista, aí eu acho que de forma exagerada, tentou fazer o seguinte também, olha, para fazer súmula agora, você tem que observar esses requisitos. A Justiça do Trabalho é a única que não pode mais fazer súmulas por regimento interno. Tem lei dizendo o que precisa preencher para fazer uma súmula. E a lei é mais ou menos o seguinte, você dá, julga 50 milhões de vezes igual, depois você faz 10 sessões de julgamento com 3 quintos, dá 3 pulinhos, 10 ave-maria. Para você fazer uma súmula hoje, gente, é praticamente impossível, segundo o legislador estipulou. Ou seja, o recado foi claro. Eu coloco o artigo lá, olha, ativismo judicial menos, e para fazer súmula, não vai conseguir mais não. Então, obviamente, o que é isso? É tentar diminuir um estilo de caminhar da jurisprudência que estava acontecendo. É isso, o legislador quis isso. Como eu falei, estou sendo técnico, é isso que ele quis. O que vai acontecer a partir daí, eu não sei, mas o que ele quis foi isso. Então, isso está levando a uma reflexão, isso eu já falo que é algo palpável entre nós, dos limites do ativismo, até onde o juiz realmente deve ir ou não. Decisões que você tem que, agora, pensar nas consequências práticas. E não apenas num discurso maravilhoso de que eu vou resolver o mundo e vou fazer justiça, porque alguém paga essa conta. Então, isso é muito importante para o debate. Uma das grandes queixas do empresariado para a justiça do trabalho, doutor Vitor, a gente estava falando lá, antes de entrar, eu estive ontem na Firjan fazendo palestra, para os dirigentes sindicais patronais da Firjan e da Fê Comércio. E assim, a grande crítica deles é o seguinte, eu quero saber a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Eu posso fazer isso? Eu posso contratar intermitente ou não posso? Aí como é que você responde, você como advogado trabalhista? Depende. Não é assim a nossa área. Mas olha só, a lei diz, eu posso fazer um contrato com ele assim? Se o empregado assinar o contrato, eu estou seguro? O que você responde? Depende. Depende muito de onde vai cair, você abre a porta, você olha o juiz, esse dá, esse não dá, não é? Não é assim que funciona? A gente tem que ser sincero. Como é que um direito se sustenta se depende de quem está sentado ali na mesa? Não dá. A gente tem um sistema de mais segurança, de mais organização, de ver a jurisprudência como um patrimônio social, da gente perceber que o direito de trabalho, ele não se justifica pela economia, mas ele afeta a economia. O direito de trabalho se justifica por direitos humanos, que são importantíssimos, gente. Se você me perguntar, você então é a favor de tirar o direito de trabalho? Claro que não. Mas isso não significa que o direito de trabalho vai se sobrepor a todos os demais. Você tem que buscar um equilíbrio em sociedade. O que adianta a gente ter uma pauta só de proteção absoluta e a empresa está quebrando? Não adianta nada, gente. Eu tive uma professora no mestrado que era procuradora de trabalho. E ela contava que o pior caso da vida dela foi quando ela conseguiu flagrar um empregador que estava fazendo contratação clandestina de madrugada para furar a greve. Ela descobriu isso como procuradora. E aí ela, na época, início de carreira, fez lá de madrugada, polícia, não sei o quê, conseguiu flagrar. Aí pegou todos aqueles trabalhadores que estavam ilegalmente trabalhando de madrugada, não sei o quê, não deixou ninguém entrar para preservar a greve e tal. Resultado. Por que o sujeito estava fazendo aquilo? Porque ele tinha um equipamento lá para ele terminar de construir, que era um contrato que ele tinha fechado, e ele precisava terminar aquilo para receber do cliente, para poder pagar os salários para o pessoal voltar a trabalhar. Como o pessoal estava fazendo greve, ele não conseguia terminar, ele tentou fazer clandestinamente para poder conseguir o dinheiro para pagar todo mundo para voltar a funcionar. Não conseguiu, não fez a peça, não vendeu, quebrou, fechou a empresa. Ela fala, foi a minha atuação juridicamente mais perfeita, mas socialmente mais desastrosa. Não adiantou nada. Então, assim, é uma puxada de realidade na área trabalhista, que a gente estava precisando sim. Entendeu? É uma mudança de visão de mundo que é necessária. Mas isso não significa, repito, que a gente vai entrar agora numa pauta de destruir direitos trabalhistas. Não é isso. É trazer para o tratamento adequado. Essa é a responsabilidade que se quer hoje do juiz do trabalho, claramente, com a reforma trabalhista. Segundo plano, responsabilidade dos advogados, das partes, no uso da justiça do trabalho. Isso eu posso falar, gente, como juiz de primeiro grau. Isso mudou do dia 10 de novembro para o dia 11 de novembro. Foi assim, da noite para o dia. Entrou em vigor a reforma trabalhista 11 de novembro de 2017, mudou da água para o vinho. Por quê? Responsabilidade. Responsabilidade nas ações que eu vou trazer para a justiça do trabalho. Como é que funcionava antes da reforma trabalhista, gente? Eu tinha um aluno que falava assim, professor, justiça do trabalho para mim é igual sair na balada. Por quê? O não eu já tenho, vou tentar o sim. E não é? Ah, você entra e pede qualquer coisa. Antes era assim, você pedia qualquer coisa. Aí você tinha um sujeito lá que ganhava 15 mil por mês, declarava que era pobre, pedia qualquer troço, você pegava lá um auto-executivo. Eu peguei uma ação, gente, de auto-executivo, presidente, CEO da empresa. O cara era americano. Ele veio para o Brasil para fundar a empresa brasileira há 15 anos atrás e veio contratado como PJ. salário de 70 mil por mês com bônus milionários. Entrou com a reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego. Depois de 15 anos, área de petróleo e gás, com a crise, a empresa fechou, ele voltou para os Estados Unidos. Aí ele entrou com a reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego. Requerimento número um, tutela provisória para a emissão de passagens de primeira classe para os Estados Unidos para poder visitar a família. Requerimento número dois, gratuidade. Já foi julgado, eu posso falar, acho que ele perdeu ali. No segundo requerimento, ele perdeu. Eu falei, isso aqui não é sério. O cara não pode estar pedindo uma tutela de primeira classe com gratuidade. Era o mínimo, pedir uma classe econômica. E por aí foi. Aí você vê aquele absurdo, o cara na mesa de audiência, eu falei, mas olha só, o senhor era presidente da empresa, o senhor não sabia que o senhor poderia ser então empregado. Ele, eu não sabia que existia CTPS. Eu falei, o senhor nunca ouviu falar em carteira assinada? Ele falou, não, CTPS, não, CTPS. Eu falei, são quantos empregados na empresa? Ele, ah, 3 mil. Eu falei, todo mundo sem CTPS. Ele, ele, não, todo mundo com carteira assinada. Eu falei, ah, então em algum momento o senhor ouviu falar sobre isso, né? Sabe, assim, aí você vê ali, 20 processos na pauta, audiência una, coitado da empresa, a empresa trouxe o sócio majoritário de Londres para depor. E assim, impedido, porque ele era sócio. E aí o cara chegou de Londres com o intérprete, não sei o quê, eu falei para o advogado dar reclamada, falei, doutor, ele é impedido. Aí o advogado, assim, doutor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. eu trouxe o cara de Londres, pelo amor de Deus. Eu falei, então beleza, vamos lá, vamos fazer o teatro. Aí fiz as perguntinhas, o intérprete, não sei o quê, aí foi julgado improcedente, a empresa ganhou. Aí o advogado, já está vendo, foi fundamental sua vinda de Londres. Sem isso, enfim. Mas aí o que a reforma trabalhista fez? Foram dois fatores que mudaram da água para o vinho. Dizer os valores de cada pedido, que por incrível que pareça, por incrível que pareça, isso trouxe uma luz para o processo. Você pega lá um processo de, sei lá, terceirizado instalador de cabo. Antigamente, o cara pedia, botava lá um valor chutado qualquer, você fazia. Quando saía a liquidação e execução, 200 mil, 300 mil. Agora não, agora tem que estar na inicial. E a gente começa a pauta hoje assim, gente, eu pego a listagem e eu começo pelos valores. 30 mil, sei o que é, 2 milhões. Opa, 2 milhões. Vamos ver o que é isso. Vou contar um caso real. 2 milhões. Eu falei, poxa, 2 milhões deve ser auto-executivo. Aí fui abrir o processo, não mais assim, assim. Fui abrir o processo, aí fui ver a função do sujeito, tosador de pet shop. 2 milhões de reais. Eu falei, pô, deve, eu pensei, um cachorro comeu o braço dele, um troço assim. E aí fui lá ver, hora extra, não sei o que lá. Falei, bom, comecei a audiência falando com a advogada dele. Falei, doutora, o processo é novo, depois da reforma, a senhora fez cálculo? Fiz. 2 milhões mesmo? Não tem um zero a mais não, alguma coisa assim? Não, silêncio, é isso mesmo. Falei, doutora, tem certeza? Não quer dar uma revisada aí nos cálculos? O que ele era mesmo? Tô usador de pet shop. Quantos anos de trabalho? 4 anos. Falei, bom, aconteceu alguma coisa assim, dando moral, morreu alguém e tal. Não, silêncio, é muitas horas extras. Aí eu lembrei de uma outra história que o ministro, o ministro da STM contou uma vez, que é o seguinte, ele estava fazendo audiência e somou as horas extras todas postuladas, dava 25 horas por dia. Aí falou para o advogado, falei, doutor, o senhor está pedindo 25 horas de trabalho por dia, como é que o senhor me explica isso? Sou advogado, ah, doutor, é que ele chegava uma hora mais cedo. É, nesse nível. Mas, enfim, 2 milhões de horas extras. Show. Aí começou a audiência reclamada, excelência, tem uma inépcia, o que é acúmulo de função, que é outra praga, acúmulo de função, né? Acúmulo de função hoje é assim, estou dando palestra, segurando o microfone, eu sou operador de áudio. É assim hoje, Ok. Aí, acúmulo de função desse doido, eu falei, ah, realmente está inépito, não sei o que, a doutora quer prazo para emendar, pensando, pô, ela vai poder rever o cálculo, né? Não, excelência, eu vou desistir. Então, tá bom. Qual é o valor desse pedido, então, para a gente fazer a desistência? Ela, ah, não coloquei o valor de cada pedido, não. Eu falei, ah, não, assim, a senhora só colocou o valor total, mas a senhora fez o cálculo, é, eu fiz o cálculo, botei o global. A senhora não botou cada pedido, não? Não, falei, a lei manda cada pedido. Aí, reclamada, excelência, queria então xingir o processo, né? Porque, eu falei, pô, vai ter que ser extinto. Pá, 2% de custos. Aí, eu pensei na hora, né? Se eu colocar lá o valor, vai viralizar a minha ata de audiência, não vai? Doutor Otávio, condena, não sei quantos mil reais. Aí, eu botei, 2% do valor da causa. Aí, eu falei, bom, agora vamos xingir rápido, aí, o advogado, excelência, honorário de sucumbência. Eu falei, bom, meu entendimento é que, com ou sem mérito, teve defesa, houve trabalho, cabe honorário de sucumbência. Eu falei, vou arbitrar no mínimo, 5%, 100 mil reais. Aí, doutor, 5% do valor da causa, para não viralizar. Aí, ela, queria gratuidade. Aí, eu falei, doutor, a senhora, para chegar a 2 milhões, a senhora colocou um salário aqui de 20 mil reais. Então, assim, não tem como dar gratuidade, a senhora vai ter que provar, tem prova de que ele precisa de gratuidade? Não, não tem, então, não tem gratuidade. Sete minutos de audiência, condenado em 120 e poucos mil reais. E, assim, não é que eu tenha prazer em fazer isso, não, gente, mas, não é o que a lei manda? É o que a lei manda. Agora, se ele vai pagar ou não, porque tem gratuidade, não tem, aí são outros 500, é outra discussão, que é uma discussão pertinente, que eu vou dar a minha opinião pessoal. Acho que a reforma foi exagerada, como a gente estava conversando também, antes de vir para cá, eu concordo com a opinião. Eu acho que a gente devia estar com um sistema igual ao CPC, se fosse igual ao CPC, eu acho que estaria justo. Agora, o trabalhador ganhar um pedido, e pagar com o que ele ganhou, honorários para o outro lado, acho exagerado. Mas é inconstitucional? Não sei. Eu ainda não fechei o meu entendimento se é inconstitucional ou não. Sabe por quê? Porque o legislador diz que os honorários de advogado da outra parte têm natureza alimentar. E o crédito reclamante tem natureza alimentar. Quem sou eu para dizer qual o alimento que vale mais? Não é complicado? Você coloca no lugar dos juízes. Você fala, não, eu não vou pagar a sua verba alimentar não, porque eu tenho que garantir o alimento dele. E o meu alimento, você não garante não? Qual o alimento que vale mais? Complicado. Então, assim, eu não posso dizer de antemão facilmente que é inconstitucional. Não dá. E a presunção é de constitucionalidade. Então, assim, ainda estou estudando, ainda estou pensando. Na verdade, eu estou esperando o Supremo resolver. Quando o Supremo resolver, a gente segue. Mas, enfim, isso mudou da água para o vinho. E acho, assim, que o grande impacto até agora da reforma trabalhista foi esse. Redução de cerca de 38% do número de ações. E não é só redução quantitativa, não. É qualitativa também. Sumiu o acúmulo de função maluco. Sumiu o dano moral irresponsável. Sumiu isso tudo. Da noite para o dia. Para ter uma ideia, gente, os processos que estavam em curso, que estavam em discussão, aplica de rádio imediato, não aplica no horário, não sei o que. Assim, a partir do dia 11 de novembro de 2017, os advogados sentavam em mesa assim, doutor, quero renunciar a isso, 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 aquilo. Aí você perguntava, por que, doutor? Porque isso eu já sei que eu não ganho mesmo. Falei, então, para que pediu? Não, doutor, antes podia, né? Era assim. Aí você pensa, quanto trabalho desnecessário, quanto estresse, quanta litigiosidade, não dá. E aí vem um problema muito sério, que eu estou provocando esse debate dentro da magistratura trabalhista. O número de ações é um fator que justifica a existência da justiça do trabalho? Porque eu tenho colega que fala isso, olha, Doutor, você ficar com esse discurso aí, e o número de ações cair, daqui a pouco extingue a justiça do trabalho. Porque vai ser pouca ação, vão descobrir que a gente não serve para nada. Eu falei, olha, se eu realmente não servir para nada, eu não quero ser juiz. Se o pressuposto é esse, eu tenho que ficar com uma quantidade louca de ações que não tem grandes fundamentos para eu poder existir, tem alguma coisa errada. Eu quero ser um juiz que vai julgar o que realmente o juiz precisa julgar. E vamos ser sinceros, hoje mais da metade das ações o que eu faço basicamente? Eu olho o recibo, verba recisórias, tese da inicial, não pagou, tese da defesa, paguei, conforme documento de folhas. Aí o que o juiz faz? Vai no documento e fala, pagou, improcedente, não pagou, condena. Ou o que acontece na maioria dos casos, vamos fazer um acordo para pagar menos parcelado sem juros, custa dispensada, 100% de verbo, que está difícil para todo mundo. É isso. Aí você tem que questionar. Você precisa realmente de um juiz para isso? Esse é o papel do juiz? É isso? É só isso, pelo menos? Será que a gente não pode repensar? Eu acho que a gente tem que encontrar um nível adequado de litigiosidade. A gente tem que revalorizar a justiça. A justiça trabalha, ela não se valoriza pela quantidade de ações, mas pelos temas, pelos conteúdos, pelo resultado que ela entrega para a sociedade. Eu posso falar que sou juiz há 21 anos e há 21 anos eu julgo as mesmas coisas. Então, assim, aquele sonho inicial da carreira de que vou fazer uma grande mudança não se realizou. Estou lá, há 21 anos julgando terceirização, sem carteira, salário por fora, verba recisórias, hora extra. E além de olhar recibo, minha segunda grande função qual é? Descobrir quem está mentindo menos. Não é quem está falando a verdade, é quem está mentindo menos. Porque a nossa sensação, posso ter errado porque sou juiz e só vejo o erro. A nossa sensação é que todo mundo quer enganar, está todo mundo inventando uma tese mentirosa para tentar se dar bem. Então, eu fico lá, eu não posso acreditar em ninguém. É isso. Chega lá um advogado com um acordo para fazer, até acordo extrajudicial, qual é a cultura da magistratura? Não confio. Não acredito nisso daqui. Olha só, olha o recado que um juiz dá para a sociedade. Você chega com um acordo extrajudicial, um advogado de um lado, um advogado do outro, o juiz fala, não vou homologar porque eu não acredito em vocês. Traz o reclamante aqui que eu vou fazer o olhar, o scanner, reclamante. Pronto, agora eu posso homologar que eu escaneei o reclamante. É isso que a gente faz, não é? Aí chega lá, pergunta, por quê? Porque eu não posso acreditar no advogado, não posso confiar no advogado? Sinceramente, se eu fosse da OAB, eu levantaria uma enorme bandeira contra a magistratura de não homologar um acordo porque só está assinado por advogado. Pelo amor de Deus, advogado é função essencial justiça. Como é que a gente vai sobreviver se eu não puder confiar no interlocutor que é função essencial justiça, está lá na Constituição? Não tem tribunal de ética na OAB? A OAB que cuide de tirar os maus elementos, então assim, eu não posso partir do pessoal, está tudo errado, resumindo, está tudo errado nessa parte. A gente, quando sai uma lei nova, como é que a gente lê a lei? Leitura de juiz, a gente lê a lei assim, vai fazer fraude aqui, vai fazer fraude aqui, vai fazer fraude aqui, vai fazer fraude aqui. É assim que a gente lê uma lei nova. É o custo fraude do Brasil. E é o que a gente, infelizmente, percebe na prática. Como é que o grau de mentira chega a tal ponto que é assim, eu já peguei isso. Reclamante pedindo vínculo de emprego. Trabalhei 15 anos na empresa. Defesa, não conheço. Aí você fala, bom, tem proposta para acordo? A empresa tem, doutor, quanto? 20 mil. Você vai pagar 20 mil para a pessoa que você não conhece. Maravilha. Então assim, é nesse nível. Então assim, ficar ali se desgastando para ser um bom juiz, porque quem consegue pegar a testemunha na curva para descobrir quem está mentindo, gente, é fazer muito pouco do nosso dinheiro público para ter uma instituição caríssima para a gente ficar lá mentindo e tentando se dar bem. Isso é um problema de sociedade. Não é um problema só da justiça do trabalho, é um problema de todos nós. Você sabe quanto foi o orçamento da justiça do trabalho esse ano? No Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro? 1 bilhão, 400 bilhões de reais. E eu falo, metade do meu trabalho é isso, é olhar o recibo e descobrir quem está mentindo. A gente está pagando por isso, gente. Todos nós estamos pagando por isso. Então, essas reflexões têm que ser feitas. A gente tem que avançar. E, por incrível que pareça, a reforma trabalhista, ela quer isso. A reforma trabalhista, quando mexe nos honorários de sucumbência, gratuidade, etc, 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 litigância de má fé no processo de trabalho, ela quer o quê? Ética. Quer um resgate da ética. A gente chegou a um ponto e fala assim, não aguento mais. Ponto. E aí, é claro que a gente está naquela fase do pêndulo. que é aquela fase que o pêndulo vai muito para lá. Você está pegando aí vários exageros de, é meio que revanchismo agora. Qualquer reclamante hoje que se pegue de má fé, o juiz quer trucidar. Porque, assim, são anos do outro lado. Então, assim, o pêndulo está balançando. Daqui a pouco, a gente chega no meio do caminho. Tenho certeza. Então, essa é a responsabilidade que cabe aos atores da justiça do trabalho. E, finalmente, a responsabilidade que cabe aos atores da própria relação jurídica de emprego. Empregado e empregador em nível individual e em nível coletivo. Bom, em nível coletivo foi a grande revolução. Em nível coletivo, o legislador simplesmente desarmou o ambiente sindical. Foi isso. como é que ele faz isso? Acaba com a contribuição sindical compulsória, que é constitucional, esse término, o Supremo já definiu. Então, acaba com a contribuição sindical compulsória. E a nossa expectativa é, dos 17 mil sindicatos, aproximadamente, que existem hoje, a expectativa é que sobrevivam coisas de 300, 400. E aí, isso faz você pensar. Então, dessa estrutura sindical toda, só 400 vão, conseguem sobreviver porque os trabalhadores e empregadores acreditam neles? Então, assim, é muito estranho isso. A gente está há anos numa estrutura que quem é da área sabe, ninguém confia também. Vamos ser sinceros? Ninguém confia também. O déficit de representatividade dos sindicatos é gigantesco. A própria magistratura tem muito receio de chancelar atos praticados pelo sindicato. Chegava lá uma rescisão homologada com carima do sindicato, o que o juiz de trabalho fazia? Isso não vale de nada. Essa quitação aí não vale, não. A única quitação que vale na sua trabalha é a quitação que quem passa? Eu, o juiz. O que eu, juiz, passo de quitação, vale. Os outros atores sociais a gente não confia, a gente não chancela. É uma cultura de paternalismo que tem que mudar. Por que só o juiz tem essa atribuição toda? Por que não outros atores sociais não podem atuar nessa forma? O que o legislador quis claramente para mim no meio sindical foi desestruturar uma forma de movimento sindical para que outra forma seja renasça das cinzas? E aí, ok, gente. Concordo com vocês. A forma, né, talvez muito impactante, sem uma regra de transição, sem a gente repensar um modelo que vai surgir, eu acho que isso socialmente foi muito agressivo. Gostaria que tudo tivesse sido diferente. Gostaria, por exemplo, que lá atrás, quando foi eleito um governo trabalhista, a gente tivesse, por exemplo, acabado com a contribuição compulsória na época que a economia estava forte, porque sempre foi uma bandeira, por exemplo, da CUT. Confesso, quando o Lula foi eleito, eu pensei, poxa, agora a trabalhista vai entrar no prumo, né? Vamos ter liberdade sindical, vai acabar a contribuição compulsória, etc. Qual foi a minha surpresa quando as centrais sindicais entram na estrutura sindical e começam a ganhar 10% da receita do bolo sem poder ser fiscalizado pelo TCU porque o Lula vetou a lei que permitia a fiscalização? Ali eu falei, tem alguma coisa que não vai dar certo. Tem uma coisa certa que, uma coisa errada que não vai dar certo não, né? Não dá. Então, assim, o que o legislador fez agora foi, para quem é religioso, ele escolheu o caminho da dor, já que no amor não rolou. Foi basicamente isso. E a lição, né, que ficou dessa história para nós é, se você dificultar, né, e não aceitar nenhum tipo de mudança, uma hora o rolo compressor passa, que foi o que aconteceu nessa matéria sindical. Tivemos inúmeras oportunidades e tentativas de fazer uma bela reforma sindical no Brasil. Os atores da área nunca quiseram. Quando abriu a janela de oportunidade, atropelaram. A verdade é essa, tá, gente? Então, achei péssima a forma como aconteceu, também achei. Mas sou juiz, estou falando aqui hoje como juiz. Foi péssimo como aconteceu. É inconstitucional? Não. Não é inconstitucional. Então, assim, o fim da contribuição de sindical compulsória é uma realidade no Brasil. E aí, o que os sindicatos estão fazendo hoje? Hoje, dados concretos. Negociações coletivas. Como é que tem sido? Vou dar um dado real para vocês. Primeiro item da negociação coletiva, reajuste salarial. Segundo item, pisa categoria. Terceiro item, contribuição compulsória por negociação coletiva. É a grande pauta dos sindicatos hoje, é tentar ressuscitar algum tipo de contribuição compulsória. Como é que eles estão fazendo isso? Com ajuda, ou com embasados em entendimentos, como o recente entendimento pacificado, pacificado, entre aspas, pelo Ministério Público do Trabalho. Uma nota teca que eles emitiram. Estamos tentando interpretar a lei de uma forma que a necessidade de autorização do indivíduo para ter o desconto no salário, que é o que a lei expressamente fala, artigo 545 da CLT, artigo 611B, inciso 26, está lá com todas as letras na lei. Para você ser descontado no salário, você tem que autorizar prévia e expressamente. Está se criando uma interpretação de que essa autorização prévia e expressa não precisa ser do indivíduo para ter o desconto no seu salário. Pode ser coletiva em assembleia. Então o sindicato vai, faz uma assembleia, aí eu pergunto, quem comparece à assembleia, quem é do sindicato, quem é afiliado ao sindicato. Quem é afiliado ao sindicato, comparece à assembleia, vota lá a favor do desconto no salário e aquela assembleia, por essa interpretação, obriga a todos, filiados e não filiados do sindicato. Ou seja, é uma tentativa de burlar o novo sistema. Para mim, claramente, é uma tentativa de burlar o novo sistema. Espero que isso, na justiça, não vá para frente. Mas, já vi dois acórdons reconhecendo essa possibilidade. Então, assim, eu fico assustado. O legislador, claramente, disse o que queria. O legislador, claramente, não quer desconto compulsório. O Supremo já falou sobre isso 500 milhões de vezes sobre contribuição confederativa, contribuição assistencial. E, mesmo assim, aí volta lá o início da palestra. Mesmo assim, a justiça do trabalho está querendo chancelar o entendimento que, a meu ver, é respeitando a decisão do colega. mas, a meu ver, é completamente fora do novo sistema e inconstitucional. A meu ver. Por quê? Porque é a dificuldade de reconhecer esse valor que a reforma trouxe, que é o valor ou a revalorização da autonomia da vontade. Para trabalhistas, gente, falar que a autonomia da vontade é importante é quase palavrão. Vocês sabem disso. Quando você fala, não, o empregado pode fazer escolhas. se você fala isso, que o empregado pode fazer escolhas, hoje, você é taxado de neoliberal, se for juiz, juiz do capital, eu já fui acusado disso, sou juiz do capital, e recebo financiamento estrangeiro macomunado com a grande mídia. Para estar defendendo essas ideias. Porque o meu grande objetivo é extinguir a justiça do trabalho. É isso. Hoje eu sou taxado isso. E eu falo para meus colegas, mas olha, as minhas decisões, eu estou usando os mesmos modelos há 20 anos. Se você for olhar o conteúdo das minhas decisões, não mudou. Mudou no que a lei mudou, claro. Aí interpreto e aplico. Mas assim, por estar verbalizando isso, hoje eu sou taxado dessa forma. E aí, para a gente já caminhando para o fim, a autonomia da vontade é o terceiro grande eixo da reforma que quer trazer responsabilidade tanto para a área coletiva quanto individual. E na área coletiva, essa revalorização da autonomia da vontade vem com o fim da contribuição compulsória, porque você vai se filiar se você quiser e vai pagar se você quiser. Vem com o princípio da intervenção mínima, que é importantíssimo. Diria eu que o princípio da intervenção mínima é o novo princípio estruturante do direito coletivo do trabalho. porque a justiça trabalha agora não pode mais fazer uma interpretação que só queira um resultado que seja sempre mais benéfico para o trabalhador, interpretando o mais benéfico como aquilo que só traz mais e mais e mais direitos para o trabalhador. Não. A negociação coletiva hoje, que a gente conhece aí na mídia como negociado sobre legislado, ela tem muito mais poder do que antigamente. Hoje o legislador separou o que eu posso negociar artigo 611-A e o que eu não posso é o artigo 611-B. Ele separou isso claramente. Lá no 611-A o que você negociar vale. Se não tiver nenhum vício de consentimento, nenhum vício de forma, vale. E vale independente se o resultado foi bom ou ruim para o empregado. Até porque quem é que está autorizado a dizer o que é bom ou ruim para as pessoas? Você vai parar para pensar nisso. Eu vou lá e negocio, sei lá, eu não quero aumento de salário, eu quero garantia de emprego. Aí eu, o judiciário, vou dizer que é ruim isso, que você deveria querer aumento de salário e não garantir de emprego? Cabe a mim dizer isso? Não foi que você negociou coletivamente com seus sindicatos em assembleia, todo mundo votou? Não era isso que vocês queriam e vocês conseguiram? Não cabe a mim fazer uma intervenção nesse nível. Então fica evidente, gente, que a reforma trabalhista, ela quis reduzir o grau de intervenção do poder judiciário nessa relação privada de trabalho, nessas relações privadas. E isso não é necessariamente ruim, pelo contrário, isso é bom. Agora, vamos reconhecer, o problema brasileiro, já acho que era o Tom Jobim que falava, o Brasil não é para principiante. O problema brasileiro qual é? a gente está adotando técnicas de primeiro mundo com um país de terceiro mundo. A verdade é essa. O nosso sindicalismo ainda está na pré-história se você comparar com o sindicalismo alemão, americano, etc. Então você força mudanças sem ainda ter o esteio necessário. Esse que é o nosso grande problema, é isso que dá pena. A história poderia ter sido diferente. O Brasil faz reforma no teto, mas ainda não construiu a coluna. É mais ou menos por aí. Então assim, antes da gente evoluir, vai ter um retrocesso? Sinceramente, minha opinião pessoal, acho que teremos. A gente vai passar por um período em que o trabalhador vai sofrer mais sim. Mas, é inconstitucional o que foi feito? Para mim, não é inconstitucional. Teria feito eu diferente se fosse o legislador? Teria. Mas não é o meu papel, meu papel é outro. Meu papel é analisar a constitucionalidade do que foi feito. E se é constitucional, eu como juiz, sou obrigado a aplicar. Eu não tenho mais escolha. Sou obrigado. É isso que o sistema quer da gente. Esse é o papel de cada um dentro da nossa visão de poderes. Então assim, para a gente finalizar, essa terceira vertente quer simplesmente revalorizar a autonomia da vontade. E isso mexe com o primeiro princípio do direito de trabalho, que é o princípio da proteção. Para resumir, vou citar um colega juiz de trabalho também, Fábio Gomes, que tem escrito muito sobre o novo direito de trabalho. Resumindo, o que ele defende? Que o velho direito de trabalho protegia o trabalhador dele mesmo. É aquele princípio da proteção absoluta. Não deixava ele fazer escolha nenhuma. O judiciário fazia uma intervenção máxima. O novo direito de trabalho, o que a gente quer proteger é a autonomia do empregado fazer as suas escolhas. a gente quer dar condições para que ele possa escolher. Ou seja, é num sentido libertador, desde que o mínimo esteja garantido. E o legislador já disse qual é esse mínimo existencial trabalhista. Seria o artigo 611-B. Está lá. Aquilo que a gente não pode mexer. Aquele é o mínimo para a partir dali a gente pensar em produzir escolhas validamente para o trabalhador. Enfim, gente, essas são as reflexões. fico à disposição para o debate. Obrigado a todos. Foi um prazer. queria agradecer e cumprimentar o doutor Otávio. Estávamos todos aqui à mesa embevecidos. Eu tive a oportunidade lá atrás conhecer em relações pessoais o doutor Otávio e conhecer a sua atuação de magistrado mas nunca tinha ouvido falar. Estava falando aqui com a Alice de onde você conseguiu resgatar esse juiz do trabalho. Diz que a indicação da Renata nossa chefe da trabalhista como sempre fazendo um excelente trabalho. Doutor Otávio muito obrigado pela presença cumprimentar efusivamente a clareza de raciocínio e a sinceridade na avaliação das questões da justiça do trabalho do direito do trabalho começamos com chave de ouro o nosso seminário. Tchau. Obrigado.